No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar sobre Douglas Costa, mais uma vez o nome de Douglas Costa repercute nos bastidores e também nas redes sociais aí envolvendo o Grêmio. E antes de eu falar o que tem sobre o Douglas Costa aqui pra vocês, quero lembrar aqui que o vídeo é patrocinado pela One Next Bet, que é o melhor site de apostas aí pra vocês ganharem aquela graninha marota. E tá, querem jogar num bookmaker confiável, o melhor do mercado, que tem parcerias com diversos clubes e ligas do mundo inteiro, vou até mostrar aqui pra vocês, aumentar um pouquinho a tela aqui ó, a One Next Bet patrocina diversos times e ligas como vocês estão vendo aí na tela. E o melhor, eles estão dando aí pra vocês um bônus de 100% no seu primeiro depósito. Então vai ter um link no primeiro comentário fixado, vocês vão clicar nesse link e vão utilizar o cupom NOTEGFUT. Utilizando esse cupom, após fazer o seu cadastro e fazer o seu depósito, vocês vão ganhar o mesmo valor que depositaram a mais. Como assim, NOTEG? Depositou 100 reais, vocês vão ter 200 reais pra fazer apostas. Vocês depositaram mil reais, vocês vão ganhar mais mil reais. Cara, é muito insano. Depositou mil, então vai ter dois mil pra vocês apostarem e ganharem grana. É imperdível e é no mais confiável e melhor do mercado. One Next Bet, link aqui no primeiro comentário fixado. Beleza? Guritadinha, vamos falar sobre agora Douglas Costa. Está circulando aí a informação de que Renato Portaluppi vem conversando com Douglas Costa e que o mesmo teria sim a vontade de retornar ao Grêmio. Até porque já saiu há um tempo atrás ele falando que ele queria encerrar a carreira no Grêmio. Era um sonho dele. Porém, isso está sendo circulado. Tem páginas compartilhando. Tem gente que diz ter de fato conversado com pessoas ligadas ao Grêmio que realmente poderia ter essa conversa. Eu falei com algumas fontes minhas que têm contato lá no Grêmio, que trabalham no Grêmio e essas pessoas me garantiram de que não há nada de Douglas Costa voltar no Grêmio agora e nenhuma conversa de Renato com Douglas Costa. Minha informação que eu consegui pescar. Agora, se alguma pessoa realmente tem uma informação diferente e que crava que Renato está conversando com o Douglas Costa para ele voltar, aí esta informação não é minha. Essa eu não tenho. A que eu tenho é, não tem essa conversa nenhuma aí. Douglas Costa nem cogita voltar agora, pelo menos, no Grêmio. Entendeu, gurizada? Então, não tem conversa de Renato com Douglas Costa no momento pelas fontes que eu consultei. Tá? Amanhã, se a minha fonte chegar no Teg do céu, descobri agora, realmente o Renato falou com o Douglas Costa e o homem está vindo. Cara, aí eu vou aqui e vou informar para vocês. Mas, no momento, Douglas Costa não cogita voltar para o Grêmio. Beleza? Gurizada, não te esquece. Clica no primeiro link no comentário fixado. Vai lá e te cadastra na RUNNEXBET e deposita aí usando o cupom NOTEGFUT que vocês não vão perder nada. Vão só ganhar aí. Tamo junto. Valeu. Aquele abraço. Falou. Fui.